Outra estreia, ou quase, Hugo Araújo. O piloto de Braga participou pela primeira vez a tempo inteiro na montanha e com nota positiva, já que conquistou o vice-campeonato da divisão e também da geral dos turismos. Sessão com o piloto, vamos embora. A malta do aço estava prometido dar-nos uma voltinha, agora seguimos andando, no teu, como é que tu lhe chamas? No Bugzilla. No Bugzilla. 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 Mas este homem não soube estar cocô nos ovos, como se diz lá na minha zona, que eu estou no norte, cocô nos ovos. Enquanto eu andava a filmar o Subaru Branco e o Subaru Cisente, este gajo resolveu ir para a pista, só experimentar-se. Onde é que eu ia experimentar? Foi experimentar o quê? Foi estragar, foi o que ele foi fazer, foi estragar, o que é que estragaste? Foi o diferencial traseiro. Foi, foi estragar o diferencial, é a Armadien Drifter, é malta, isto começou-lhe aí a entrar aquela veiazinha do Drifter, estás a ver, vocês vão ver e pronto, e agora resumindo, resumindo, eu que estava tão esperançoso de andar no Bugzilla. Também eu estava muito esperançoso em ter de ser dado ao lado do Bugzilla. Eu queria, quer dizer, eu vou-me porrada mesmo, mas pronto, naquele acerto, o carro está feito para aquilo, o carro está feito para a pista. Mas como não vai em Maomé à montanha, vai em Maomé, arranjámos já aqui um Subaru porque eu recusava-me ir embora daqui, sem conhecer a pista de Braga, pelas mãos de um piloto. Bem, vou-me calar e agarrar-me o f***, que acho que é boa ideia agarrar-me o f***, se calhar é mesmo boa ideia. Então vamos dizer, não vamos ter uma conversa agarrar-me a edição na água. Não, não vamos ter, porque estamos a andar num Subaru, com pneus de estrada, aqui em Braga. Acho bom. É o problema dos pneus de estrada. Escorreguem, escorreguem, escorreguem. Isto era tão melhor do outro. Assim está bem. Olha, foi aqui que eu dei cabo no diferencial. Foi, foi aqui, não é? Foi aqui neste. Ah, bom. Isto quem sabe sabe. O resto é conversa, companheiros. Está lá o teu saxo. E o saxo? O saxo está agora em vias de ter a nova preparação para 2020, que em princípio vamos pôr um caracol. Para pôr os cordinhos ao sol. Ah, foda! Então, isto é aquele circuito que nunca faz as tuas curvas aí com iguais, não é? Pelo menos este circuito, deste duvete, é uma que nós não temos. Estamos com pneus de estrada. E qual a potência deste carro? Pois é que estamos a andar noutro Subaru da Bracardox e igualmente carregado com os seus 5XX para cima cavalos. É pá, isto no meu tempo os Subarus não davam assim, mas o quê? Isto é uma falta de respeito, pá, mas andam todos muito. Outro leva aqui que temos, são os travões. Ah sim, vão fadigar logo, não é? A gente travou bem mais tarde com isto. Este tem travagem original? É, não, tem travagem. Uma boa travagem para a estrada. Mas não há para aqui? Não há para aqui. Mas tem sarda isto, cara. Tem uma sarda também do caralho. E agora imagina aquele brinquedo. Pois. É brincadeira. Este circuito é muito técnico, não é? Muito técnico. É muito técnico. Pai, nunca tinha andado aqui. Andei a primeira vez hoje, nos dois Subaru's e agora neste. É pá, mas isto um gajo esse tem que estar sempre a mexer no volante. Falta aqui e vê-se que falta a borracha. Falta a borracha, é. É. É os alertas? É os alertas? É a temperatura. É os alertas? É o bom dos mapazitos aprimorados, não é? Sim, pá. Ele chede, ele chede, limitam. É importante ele ter sempre aquele limite de segurança para não estragar. Claro, não é? Temos o óleo a fritar. Já está o carro a controlar. Para não partir. Para não partir. Não, mas este circuito é muito mais exigente que o costuril. Eu só estou habituado com o costuril. É sempre o andando. Quando faço sempre 90% dos meus conteúdos. 90 não, 100% quase. O meu conteúdo empilhista é sempre o costuril. Mas também noto que tens tido uma grande... Uma grande profissão. Sim, sim. Tenho vindo melhorando aos poucos. Também eu comecei com o saxo original. Não conseguia fazer homoetes sem ovos. O teu professor é que não é lá grande coisa. Não, o Hugo é um bocado... É um bocado coninhas. É um bocado coninhas. Falando no Hugo, aqui em que ninguém nos ouve é um bocado coninhas. Mas pronto. Mas tem-me dado umas boas dicas. E a malta lá que anda mais tempo tem-me dado umas boas dicas. Sim, eu estou a brincar que eu amo bem com o... Mas é coninhas na mesma. Quando estás a brincar, deixa de ser coninhas. Claro, deixa de ser as verdades. É verdade, deixa de ser coninhas. Mas eu tenho melhorado lá um bocadinho. Só para andar ali à malta, se podemos dar um bocadinho mais de sarda. Sim, senhor. Muito top. Muito top. Muito top. Estrutural do carro com o facto de teres rolar, as suspensões. Apesar de que estamos com set-up de montanha, não estamos para bem muito com set-up de Pandora Quimbra. Não, pneus, tudo pá. Mas só na rigidez estrutural do carro, suspensões, travagem e os pneus slicks, pá... Esquece. O tempo por volta aqui em Braga naquele carro é um 22 alto, um 23. A sério? É uma barbaridade. É uma barbaridade mesmo. Porquê é que tu estragaste aquela merda, meu? Eu quis ir aquecer o carro. Aquecer. Assim ainda foi. Assim que ele entrar em pista isto já vai estar aqui, borra-se logo da primeira tramagem. Já vai estar ali ao furtivo. Vai-se borrar da primeira tramagem, mas foda-se o diferencial. Bem malta, foi o conteúdo possível com o piloto que fez merda, mas faz parte, os pilotos às vezes fazem merda. Vou deixar na descrição as redes sociais do homem, apoiem a malta da competição. Eu sei que para as marcas é tudo muito gira apoiar os youtubers como eu e mais malta que faz vídeos de carros porque nós temos uma dimensão grande e um alcance grande em termos publicitários. É irrefutável. Claro. Mas a malta de competição precisa de apoios para conseguir andar para a frente. Isto com o apoio do café da tia e a mercearia da vizinha isto a malta não consegue desembolar. Portanto, a malta que vejo meus vídeos apoia aqui o Hugo, vai estar ali na descrição. Tu tens escorrido, o teu grosso agora é onde? Eu estou a fazer, eu em 2019 fiz o campeonato de Portugal de Rallys, campeão, vencedor da classe RC5. Sim, sim. E no campeonato de Portugal de Montanha com o Bugzilla, fomos vice-campeões dos Turismos e fizemos 5º lugar a geral. Portanto, qual é agora para 2020 qual é o objetivo? Em 2020, em princípio vamos voltar a repetir o campeonato de Portugal de Montanha, vamos tentar atacar o campeonato dos Turismos e eventualmente fazer novamente Rallys que é uma descoberta nova. Eu venho da velocidade, fiz 3 anos de velocidade, fui campeão na velocidade e entretanto agora em 2019 surgiu a montanha e os Rallys ao mesmo tempo. E andaste nas duas frentes. E tem sido uma descoberta para mim. Claro, claro, claro. E tem sido brutal. Boa. Malta, volta a repetir, na descrição vai estar o link do homem, página do Instagram ou Facebook que ele quiser que eu minta. Não deviam ter que ele fez merda. Mas pronto, vou desculpar. É hipótese de eu te chamar cá outra vez. A gente vai desculpar essa parte, vamos esquecer que isto aconteceu e vamos apoiar o homem. Vai Malta, subscrevam, partilhem, fiquem bem, eu agora estou despenteado, mas um grande agás que eu já aprendi hoje a andar um bocadinho no circuito de Braga com piloto a sério. E sem pneus. E sem pneus. Vai, gás! Gás Malta, um abraço. Até a próxima.